E uma no chão pra vou te pegar Vai dar certo de outro no beat Uma padronca, vê, já me chamo e me sabe a mais original O calor tá de matar, a tiça as piranha Só não é mais quente do que tu na minha cana Na loja do dono do morro ela vai afiar a marquinha Teirinha faz história e corta toda a pimentinha Rossa no oitão, sonha e enfeita essa facinha Calor tá 40 graus, tô com bronze de fitinha Já é sexta-feira, dia de perder a linha Mostra, mostra minha marquinha pros babicos Tenta, tenta pro dono da boca E tira a foto pro oitão Tira a fotinha, roça a bucetinha Vai sentar na ponta do oitão Roça, 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 roça no oitão Então dança com a xereca pra o chefe do plantão Tira a fotinha, roça a bucetinha Vai sentar na ponta do oitão Tenta, tenta pro dono da boca Vai sentar na ponta do oitão Vai sentar na ponta do oitão Tenta, 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 tenta pro dono da boca Boca, 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 roça, 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 roça Vou mostrar minha marquinha Vou mostrar minha marquinha Vou mostrar minha marquinha O castelo é um desse, com certeza Rapaz, é o reto viagem, o copa É enxame de MC, a mais original O calor tá de matar, a ti se aspiranha Só não é mais quente do que tu na minha cama Tá longe do dono do morro, ela vai afiar a marquinha O queirinha faz história e com a tatu da pimentinha Roça no oitão, sua nefeita safadinha A calor tá 40 graus, tô com bronze de fitinha Já é sexta-feira, dia de perder a linha Vou mostrar minha marquinha pros bandidos de valor Tenta, tenta pro dono da boca E tira a foto pro oitão Tira a fotinha, roça a bucetinha Vai sentar na ponta do oitão Roça, roça, sou filha da puta Pra todos maloca que tá no plantão Roça, 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 roça no oitão Então desce com a xereca pra o surf do plantão Tira a fotinha, roça a bucetinha Vai sentar na ponta do oitão Tenta, tenta pro dono da boca Vai sentar na ponta do oitão Tenta, 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 tenta pro dono da boca Loca, 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 loca Vou mostrar minha marquinha O castelão desse, com certeza O rapaz é o rato, viaja com o pé